Você já deve ter ouvido falar de organismos geneticamente modificados. Com certeza já viu algum alimento transgênico, mas talvez não conheça muito bem sobre os cisgênicos. Mas afinal, o que tudo isso significa? Na legislação brasileira, um organismo geneticamente modificado é um organismo cujo material genético tenha sido modificado por qualquer técnica de engenharia genética. Então, o OGM é um organismo que foi modificado usando engenharia genética, seja com o uso de material genético de outras espécies ou não. Essa definição não é fixa e isso é bastante discutido, mas podemos considerá-la como correta. Na maior parte das vezes, quando se fala em organismos geneticamente modificados, trata-se mais especificamente de um organismo transgênico. Mas OGMs e transgênicos não são sinônimos. Todo transgênico é um OGM, mas nem todo OGM é um transgênico. Um transgênico é um organismo geneticamente modificado que possui uma sequência de DNA ou parte do DNA de outro organismo de uma espécie diferente. Esse é o caso do salmão transgênico. Pesquisadores colocaram um gene do hormônio de crescimento do salmão chinoc junto com uma sequência de promotor de uma terceira espécie de peixe, o ocean pot. Esse promotor permite que o gene do hormônio de crescimento funcione ao longo de todo o ano. A adição dessas sequências vindas de duas espécies diferentes ao genoma do salmão permite que ele cresça mais rápido, atingindo o tamanho de mercado em menos tempo e utilizando menos recursos. Mas um OGM pode ser um organismo que foi modificado geneticamente, mas que não necessariamente recebeu uma sequência de outro organismo. Por exemplo, uma bactéria pode ser modificada para superexpressar um gene que ela já tem. Isso não quer dizer que ela seja uma bactéria transgênica, mas como ela teve seu material genético modificado, ela é um OGM. Outro tipo de OGM são os cisgênicos. O cisgênico é um organismo que passou por um procedimento de modificação de material genético, mas com o uso de espécies que podem ser cruzadas naturalmente. Ou seja, seria possível que a mistura do material genético ocorresse naturalmente entre essas espécies próximas. Um dos exemplos mais conhecidos é resultante da pesquisa para tornar batatas resistentes a um fungo patogênico. Para chegar ao resultado desejado, os pesquisadores colocaram nas batatas um gene de resistência ao fungo que já estava presente em batatas selvagens. Agora você já sabe a diferença de organismos geneticamente modificados, transgênicos e cisgênicos. Se você gostou desse vídeo, curta e também compartilhe. Até a próxima!